E aí, DJ Fagner? Agora o bagulho ficou sério, hein? Cheguei, sarrei, ela deixou e eu botei Ela sabe que eu tô forte, por isso se envolve Saco que os moleque, destrava o bote Desce até o chão, pra me deixar rock Mas deixa comigo que hoje eu dou o bote É pro camaradinho que a gente se envolve É profissional, quando fode Pedra da Né Pedra da Né Pedra da Né Cheguei, sarrei, ela deixou e eu botei Cheguei, sarrei, ela deixou e eu botei Ela sabe que eu tô forte, por isso se envolve Saco que os moleque, destrava o bote Desce até o chão, pra me deixar rock Mas deixa comigo que hoje eu dou o bote É pro camaradinho que a gente se envolve É profissional, quando fode Pedra da Né Pedra da Né Pedra da Né Pedra da Né E aí DJ Fagner, agora o bagulho ficou sério hein Pedra da Né 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 A CIDADE NO BRASIL